Toxicidade, fala-se muito de toxicidade. No Rio de Janeiro tentou-se ter uma lei proibindo o amálgama por causa da questão de toxicidade. Só que aí são dados de alguns estudos, onde mostram o nível de sangue de um paciente com amálgama. Só que esse paciente tinha pelo menos umas 6 amálgama, umas 6 restaurações de amálgama. O nível sanguíneo de mercúrio na pessoa que não tem amálgama e o nível de mercúrio, olha só que coisa absurda, de pessoa que tem uma dieta baseada em frutos do mar. Então, essas pessoas aqui não sofrem nenhum mal em relação a isso, quanto mais essas pessoas aqui. Então, tem que prestar atenção um pouco no que você fala, que isso não é importante. O importante é no descarte, porque aí sim você pode ter uma poluição, você pode poluir, aumentar a toxicidade do seu prédio, na sua cidade, no seu bairro, isso é importante. Quando removeu a amálgama, remove a sua visualmente absoluta, com irrigação, porque o dentista também sofre muito na hora de executar, através do polimento, o polimento libera muito mercúrio no ar, e na hora de remover também. O paciente em si não é tão afetado, porque o paciente vai lá, faz e pronto. Você vai fazer várias, você vai remover várias, você vai trocar várias, então você que tem que tomar mais cuidado com isso tudo. Então, tem que ter uma empresa para remover os restos de amálgama, e isso sim dá trabalho. Então, cuidado, verificar sempre o selamento da cápsula, a cápsula pode estar frouxa, evaporando, usar o EP completo sempre, não tocar no amálgama, guardar o restante no amálgama, num recipiente, rígido, não pode ser recipiente sólido, contendo sulfato de sódio. Então, evitar calor, por causa da evaporação, usar sempre refrigeração e instrução durante o acabamento, na hora de remover também, na hora de remover o amálgama, e para quem faz muito, realizar teste nível de mercúrio, é seu, e também tem empresas que fazem no seu ralo, no ralo do seu consultório, para ver se está vazando, se tem algum vazamento de mercúrio, isso também é interessante, para quem faz muito, quem faz muita amálgama. Alergia é muito rara, alergia é 1% da população, e a dermatite por contato, então, se for em face oclusal, quase não tem problema, porque a face oclusal se depara com outro tecido duro, que não é irrigado, então dificilmente vai sofrer algum problema em relação à alergia. E fazer teste alérgico, para verificar quem é, se é para esse paciente alérgico ou não. Mas, gente, como ele está em desuso, teste alérgico não se faz, quase não se faz, está no livro, mas como ele está em desuso em relação a isso, quase não se faz teste alérgico.